Música Como é que é pessoal, daqui é o Cils e sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, a Futebol Manager no canal, vamos continuar com a nossa série de Futebol Manager no Mónaco, amigos, o Cils tem novidades, tem novas transferências no plantel, fiz os jogos todos de pré-temporada, vou-vos mostrar o primeiro jogo do campeonato, o primeiro, o segundo e o terceiro, muito provavelmente, E basicamente, vai ser assim, amigos, vou fazer dois, três jogos por episódio e vou adiantando sempre qualquer coisa offline, o Cils nos vídeos vai trazer sempre as novidades, coisas que aconteçam de relevância, o Cils vai trazer, tentar trazer nos episódios, vou-vos mostrar já aqui as transferências, vocês podem ver, Vamos ver, temos aqui, entradas, ok, esta é uma das contratações, amigos, Kevin Fresenbrecher, ah, é só dia 7, é só no momento que vem este aqui, ok, ok, se ele se contratou, nem sabia, ele está no, ele está no Letchia, esta foi uma contratação, foi um subscritor que me aconselhou este jogador, e eu achei bastante interessante, Vamos ver o que é que dá, o Cils gastou pouco, gastei 900 mil euros, mais de 150 mil por 10 jogos no campeonato, uma coisa assim, Gil Dias, este não sei quem é, 17 anos, não sei, isto já são negócios desacordados, amigos, saída, André Draghi, final da época, o Cils já a cancelou, não aceitou, transferências, todas, Ah, ok, não apareças, os, as transferências que o Cils fez no mercado, mas o Cils vai mostrar o plantel, é mais fácil, as entradas, para quem não viu, amigos, é muito importante que vocês passem, e antes de continuarem a ver este episódio, o Cils pede-vos, perca um bocadinho, não é preciso ver a live toda, a live é o episódio zero, é o princípio, deste, desta série, da segunda temporada de Futebol Manager, o Cils pede-vos que vocês vão lá, e passem, mesmo que passem uns, uns, uns pedaços, que vejam um bocadinho, da live, para tentar perceber o que é que se passou ali, com as transferências, com as vossas dicas, o que é que o Cils fez na live, é interessante, e acho que é importante, para vocês perceberem, o, 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 o porquê deste plantel, que temos agora neste momento, ok, amigos? ainda houve um problema, o Cils teve um percalço, tinha um jogador extra comunitário a mais, eu não percebo muito bem o que é que é isso de jogadores extra comunitários, sinceramente, são jogadores que não têm passaporte europeu, será, Cils? Não sei, amigos, o Cils é, é no balão, sou ignorante lá, nesse aspecto, não tenho essa informação, Podias pesquisar um bocadinho, era facilmente achar a resposta, mas pronto, não interessa, amigos. O que é que aconteceu? Se vocês lembram que eu tinha um jogador emprestado do Spartan Braga, um terceiro central, era o William. William, 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 acho que era uma coisa assim. O Silvio se teve que mandar embora, porque tinha um jogador extra-comunitário a mais, dois deles foram um reforço, as pessoas não queriam dedicar, e outros dois eram da equipa titular. Vamos ver, vamos olhar aqui, amigos, vamos aqui às táticas para ser mais fácil. Vamos ver aqui, falha aqui, vamos pôr aqui, Balanta. Balanta é um jogador também extra-comunitário. E minha equipa, amigos, em princípio, vai ser à volta do que está aqui. Isto aqui agora só vão ter, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, ou é sete, ou é seis. Acho que são só seis. Ah, não, são sete, ok, Silvio. A equipa titular não deve fugir muito disto, amigos. Se você vai jogar com 4-3-3, com o Stecklenburg na baliza, se você vai aproveitar, Stecklenburg é um guarda-redes, é um bom guarda-redes, não é mau de todo. O Silvio se contratou José Sá, acabei por emprestá-lo, amigos, vamos ver se ele evolui. Eu emprestei para a segunda divisão francesa, a ver se ele é titular, e se joga, e se começa a crescer os atributos, para depois, então, começarmos a apostar na equipa principal da Mórida. Também temos o Subacito, que é um bom guarda-redes, suplente. Temos dois bons guarda-redes, mas Stecklenburg parte à frente, vamos ver o que é que está. Temos também o Fabinho, que é outro jogador que é emprestado pelo Rio Aves, das contratações do Mórida, que são malucas. Mas, pronto, temos o Fabinho e o João Pereira. Esta é uma novidade, amigos, o Silvio se contratou com o João Pereira. Tem um jogador muito novo, o Fabinho, 20 anos, com muita qualidade, mas, depois, se pensou e precisamos de experiência. E está João Pereira, que ainda não está aqui como titular, mas vai ser, naturalmente, o titular da defesa. Temos assim uma defesa com João Pereira, Alvarez Balanta, Abdenor e Karzawa. Karzawa, que é um grande jogador para S-Men, amigos. Tem tudo para ser 21 aninhos. Vejam este spec, já lá, 4,6 milhões de euros. Muito bom jogador. E a Abdenor, 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 como vocês quiserem chamar, amigos, também com uns specs bem interessantes aqui, em termos físicos e como defesa central. É muito interessante. Não esquecendo que ainda temos Ricardo Carvalho, amigos. Ricardo Carvalho, com grandes specs também. Esquece. Ricardo Carvalho vai ser o nosso suplente de luxo. Quando se fala em termos defensivos. Você vai aqui fazer equipa. Este tipo de história vai servir para o Silvio também moldar fazer. O Silvio esteve a experimentar várias coisas, na pré-temporada, várias equipas, por vezes com a ajuda do treinador adjunto, perceber quais são os melhores jogadores. E agora o Silvio vai aqui fazer equipa base. Vou testá-la no primeiro jogo do campeonato. Já testei, mais ou menos, em jogos de pré-temporada. E agora vou testá-la no jogo do campeonato. Agora vamos fazer equipa. Para que percebamos ao certo com o que jogadores podemos contar. Parece que temos um pantelo muito bom, amigos. Vamos ver. Vamos continuar. Temos a defesa então composta. Em princípio, serão estes titulares. O que é que eu tenho mais de defesas? A defesa tem aqui o Fabinho, que é a defesa direita. E tem aqui mais quem? E tem aqui mais quem? Tenho aqui o André Ragi. Eu, de vezes, não tenho muitos amigos. Tem André Ragi, tem o Fabinho, Ricardo Carvalho e o Elderson Gillespie. Que é o defesa esquerdo também. Estes dois vou levar o Ricardo Carvalho e o Alderson. Vou deixar o Fabinho e o Ragi. O Ragi é bom que joga à direita como a central. É o meu terceiro central. É o meu quarto central neste caso, amigos. É um pouco arriscado, eu sei, ter só quatro centrais. Uma época que se adivinha bastante complicada. E até com ilusões. Para falar em ilusões, o Silvio contratou um preparador físico que o motorador junto aconselhou. E muito bom. Um dos irmãos Bauer. O holandês. Um preparador físico muito interessante. Se vocês me vão contradizendo nesse aspecto. Para evitar também essas lesões. Vamos continuar então. Meio campo, amigos. Temos três nomes. Kondubia, Toulanã e João Moutinho. São três nomes muito fortes. São sonantes. Kondubia tem 21 anos, mas com muita potencialidade. É o titular, amigos. Em princípio, se não acontecer nada. Jeremy Toulanã também. Aqui com 30 aninhos. Mas, meu Deus, que qualidade. E com João Moutinho na frente deles. A levar a equipa para a frente. Vamos apostar nestes três, amigos. Vamos apostar nesta tática. E esperar que estes três do meio campo façam funcionar a equipa. Depois, em termos de suplentes. O que é que nós temos aqui para suplentes do nosso meio campo? Temos Bokaioco. Mas espera, espera, espera. Falta-me aqui o reforço. Está aqui. O cara não vai estar. É este aqui, amigos. Este aqui é o principal. Médio defensivo, médio e centro. Tanto pode jogar numa posição do Kondubia ou do Toulanã. Como também pode jogar na posição do Moutinho, amigos. Já está. Este é um dos reforços que o Silvio contratou. Muito por culpa de vocês. Deram aquela dica zorra. Brava. O jogador foi disponível para fazer. Ok. Está um pouco cansado. Não interessa. Dimitra. O maluco está a fazer barulho. Dimitra Berbatov. Temos depois três avançados. Três. Não sei. Vamos passar então à parte. Além de Matias Karnweiter, temos aqui também. Timoé Bokaioco, amigos. Que tem apenas 19 anos. Também muita qualidade. Neste médio defensivo. Também médio e centro. Também temos também Morgan Kamen. Outro jogador de 20 anos. Que tem como tutor João Moutinho. Também aqui com uma qualidade. Já nos seus atributos. Vamos ver o que é que dá este jogador. Uma opção válida para o meio campo. Já para não falar de Bernardo Silva, né, amigos. Também ele com muita qualidade. Se não joga com o médio ofensivo. Mas provavelmente. Bernardo Silva vai ser levado. Não sei, amigos. Vai ser difícil ele encaixar a Bernardo Silva. Porque ele não tem. Ele é médio ofensivo. Pode acontecer o caso. Eu pegar um destes e pôr o médio ofensivo. Subir João Moutinho. Exemplo. Atirar Moutinho. E meter numa destas posições. Que ele faz bem. E pôr o Bernardo Silva aqui a apoiar mais a frente. Ataque. É uma boa opção. E o Bernardo Silva é um bom jogador. Temos que tirar o maior proveito dele. Em termos avançados, amigos. Avançados, extremos. Temos o Ocampos. A esquerda. E o Carrasco. A direita. São os titulares de momento. Ok, amigos. Porque temos soluções. Temos várias soluções. A começar por António Martial. Que pode jogar a extremo esquerdo. Médio ofensivo esquerdo. Como vocês querem chamar. Martial que tem 18 aninhos. E é muito bom jogador. Vai ser grande, grande, grande jogador, amigos. Também pode jogar com a ponta de lança. Ok. Também temos aqui mais. Para a frente de ataque. Temos. Pione Sisto, amigos. Uma contratação. Que joga tanto à direita. E tanto à esquerda. Uma contratação também muito aconselhada por vocês. Com muita qualidade em termos de atributos. Pode jogar em várias posições a frente de ataque. Tem apenas 19 anos. É uma grande contratação. Vai ser um jogador para jogar. Vai ser um jogador para entrar na equipa. Sem demorar muito tempo. Vamos começar assim. Mas Sisto vai aparecer na equipa. E vocês vão podê-lo ver. Com certeza. O que temos aqui mais? Temos aqui o Dominic Pandora. Este é um jogador mais fraquinho. Um jogador que dá uma alternativa. Médio ofensivo esquerdo. Médio ofensivo direito. Nos atributos mais baixinhos. Mas também com bastante disponibilidade. A jogar em várias posições na frente de ataque. Temos também Valer Germant. Joga a média ofensivo centro. E a ponta de lança. André Silva, amigos. Outra das contratações que eu fiz. Que vocês não sabiam. André Silva, ponta de lança do Porto. Só se contratou. E até está farto marcar golos pela equipa das reservas do Mórden. Está farto marcar golos. É muito bom jogador. E vai aparecer no local com certeza. Tal como o assinatório é. Traor é assim aqui. Também muito a qualidade. Temos com 23 anos. Eu não falei de Paulo Dybala, amigos. Paulo Dybala que é o nosso ponta de lança. Neste momento tem 20 anos, amigos. Tem 20 anos. E neste momento é o nosso titular. Muita qualidade. Também outro avançado. Muito aconselhado por vocês. Que o Silvio conseguiu contratar. E vamos... Temos António Martial e Dimitar Berbatov. Como sou o presidente Berbatov muito experiente também. Se precisarmos de golos, Berbatov pode entrar e decidir. Temos muita qualidade também. Pois aqui em termos de reservas. O Silvio não consegue levar todos. Vamos... Este é o primeiro 11. Com os reforços. Balanta, João Pereira e Dybala. Três reforços na equipa titular. Outros tantos. Acho eu fora da equipa titular. O Kranweiter. Sisto e André Silva. Exatamente. O Silvio contratou seis jogadores. Sete com Sá. Sá que foi emprestado. E vamos embora, amigos. Temos de responder. Ok. Conferência de imprensa antes do jogo. Presto ter início. Há alguma equipa que considere candidato à cooperação continente nesta época? Se acionar a resposta. Mónaco. Estive muito listo. Acorda-se na melhor posição. Porém, que isso aconteceu. Qual é a relança de Rudi e a bonda no grupo depois de assinar este novo contrato? Bem, esperar que seja tratado com a sua... Quem é este gajo? Ok. 16 anos, amigos. Uma promessa. O contrato de um jovem que não é um talento, será extremamente importante para nós. Notícias recentes apontam o seu interesse. O extremo esquerdo PSV Andoven. Memphis Depay. Que jogador, não é, amigos? 8,5 milhões. Era uma grande contratação. O Silvio já não tem ninguém para ele. O Silvio já não tem ninguém para o Depay. Muitos de vocês pediram, amigos. Estes jogadores. Muitos de vocês pediram. Vou fazer aqui um bocado de suspense. Que reação espera de Filipe Kokoais, disse que vês a cabeça dos seus jogadores dele. Sinceramente, não creio que isto tenha algum significado. Sinto que a equipa está preparada para começar. Tivemos uma grande pré-temporada. Estamos absolutamente preparados, competentes na vitória. Vocês certamente ansiam pelo início da época, tanto como os adeptos. É um grande momento e mal posso esperar por começar. Os jogadores estão bem preparados e conferentes podem começar logo a ganhar. Muitos comentadores afirmam que as exibições de Jeremy Tolanã serão um fator chave para terminar de você. Será uma época bem sucedida ou não. Concorda? Penso que o nosso Pantelé é forte, mas claramente Jeremy tem um modelo enorme e controlado esse evento para o sucesso que tínhamos. Foi capaz de montar em uma equipe tipo durante a pré-época. Penso que as exibições para os jogos não serão definidas. Eu não acredito numa equipa titular. Nós temos muitos jogadores talentosos no Pantelé e todos serão necessários se queremos ter sucesso. Está feitinho amigos. Já está feita a conferência de imprensa antes do campeonato pré-época. Isto é mais da antevisão ao primeiro jogo. E vamos começar amigos. Vamos começar. Espero que o pé direito. Vocês já sabem estes vídeos de FM vão ser assim um bocadinho granditos. Mas vocês gostaram. Vocês viram o feedback. Vocês não se importaram nada que os vídeos fossem grandes. Por isso vocês vão fazer continuar. Sem cortes amigos. Muito pouco cortes. Eu não sei. Pode haver alturas que vocês irem a cortar, mas vou tentar não o fazer. Ok. Instruções amigos. Neste momento estou a jogar assim. Não vou mudar. É assim que eu estou a começar os jogos. Normal. Flexível as instruções. Ok. Minha tática é 4-2-1-3. É mais que 4-3-3. Mas pronto. E vamos avançar amigos. Vamos avançar. Sem perder mais tempo. Precisa ficar sem voz. Muita conversa. Entrevista no túnel de acesso. Uh. Expanse. Até que ponto a ausência de Maxim Bartelman aumenta as suas hipóteses de ganhar. Quem é este gajo? Médio ofensivo esquerdo. Um bom jogador. 25 anos. Não está presente. Não vou negar que se fosse. Estou mais focado no que nós podemos fazer. E não no que eles estão a fazer. Estamos confiados que podemos mostrar hoje todo o nosso valor como equipa. É sempre bom começar com a vitória para ganhar balanço. Está confiante no bom início da temporada? Temos trabalhado bem. E se os jogadores conseguirem levar a concentração de missão para o jogo, devemos estar bem. Vamos pôr as expectativas ao máximo, amigos. Ayu. Esquece. É o irmão do Ayu o outro. Em qualidade, amigos. Em qualidade. Uma equipa com 4-4-2. Quem é este Pelé? Brian Pelé. Ok. Obrigado, Yannick Young. A correr o seu pé. Ok. Aplicar conselhos. Continuar. Vamos dar aqui palestra. Vamos pôr aqui calmo e sereno, amigos. Vamos lá, pessoal. São os favoritos. E mostrem-se que são capazes. Pou-ma. Apareceu profissão profunda. Procurava. Ganhei confiança. Em termos de raio, não foi muito positivo. Vou ver o feedback do pessoal. Mas não interessa. Eita. Está tudo branco. A sério? Molucos. Vamos pôr já a jogar de forma mais direta. Intervalo! Sem se passar nada! Jesus! Olha aqui os quilometrezinhos, amigos. Estão fartos de correr os homens da bolsa. Assertivo. Penso que não é preciso ir a análise para eles. Vocês sabem o que tenho de fazer. Pode assaltar, rapaz. As coisas de Bruno não corrompem até agora. Se estão a jogar bem, continuem a jogar. Os dados aparecerão. Nice. Consegui motivar a equipa. Então, o que é dizer? Eles não têm nada para demonstrar a gente. Carro arrascou. Bola para João Pereira. Cruzamento. Bem, corta. Atenção, João Moutinho. Falta a entrada da área. Diga direto para Moutinho. Vai chutar por cima. Oh my god, Moutinho. Para o Oriente. Passam-se aqui. Oh my god. João Moutinho. Cruzamento. Balanta, golo. Álvarez, Balanta. A estrear-se a marcar. Oh my god. Uma das contratações sonantes deste Mónaco, amigos. Cruzamento da Moutinho. Capceamento de Balanta. Mas que golo. Oh my god. Sério? 1-0. Estamos com 71 minutos. 71 minutos. Estamos aqui para como? João Pereira está um pouco estafado. Eita. Esquerda e centro, esquerda e centro. Sério? São todos os esquerda e centro? Vamos continuar. Vamos continuar. Sem mexer. Deixa eu ver aqui o que é que eu posso fazer aqui. Nas instruções, amigos. Tem menos intensidade apenas. Vamos começar. Se tem aquela anburga. Acabou lá nos pés. E vai ele. Vai fazer? Vai para o Carlos ou lá? Oh Campos. Oh Campos. Bom passe. Carrasco. Como é que é possível? Sério? Vocês não viram aquilo? Golou, Moutinho! Mas que golo de livre! Oh my God, é sério? Dois gols de bola para nada, amigos. Moutinho, mas que proponderante. Moutinho é bola ao ângulo. Assim também, 80 minutos. Acorda para o pouquinho da line. Vamos ver aqui. Quem é que pode substituir quem? Estão bem motivados os jogadores de campo. Querem entrar dentro de campo. Os jogadores que estão no banco querem entrar dentro de campo. Assim aqui, estão excelentes em termos de moral. Vamos pôr quem? Matias Kranweiter. Por Tulanã. Vamos dar descanso aos... E vamos também fazer aqui uma substituição em termos dos atacantes. Vamos pôr António Martial por Paulo Dybala. Duas substituições. Não vai alterar muito. E vai o Campos. Muito bem, Campos. Eu vou chamar Campos só, não é, amigo? Oh, Campos. Cruzamento ao golo. Dybala antes de sair. Ele sabia que ia sair, amigos. Será? Muito bem. Que jogada de Campos. Ele vem da esquerda para a direita, amigos. Com dois jogadores atrás, faz o cruzamento ali ao primeiro posto. E Dybala. Com um faro de golo. A marcar. E a fazer a delícia dos adeptos. 88 minutos. Vamos ter aqui a substituição. Vamos pôr o que fez a esquerda do lado. João Pereira. Que eu estava um pouco cansado. Para não forçar. Se quer lá, pois. Começa a Luzena para ir. Mas não é por aí. 3-0. Está feito, amigos. Nice. Primeiro jogo. Primeira vitória. Uma boa vitória. Bom trabalho. Nice. A equipa começa a assimilar as coisas. Vamos embora, amigos. Vamos arrancar já para o próximo jogo. Ali com o Alcacer. Ao que parece. Salgas. Sério? Se vai passar estas notícias que não interessam muito. Chegou a chamada da seleção. Jogos do Mónaco. Na TV. 120 mil euros. Nice. Minhadinha. Que é bacana. Mónaco com exibição segura. Abalanta as três pelo Mónaco. Oferece a diferença para o jogo. Presta a ter início. Paulo Dybala marcou hoje o seu primeiro golo no campeonato. A sua importância e ter isto para o avançado. É vital. Aquele primeiro golo dá-lhe um enorme aumento de confiança. Diz que João Moutinho irá deixar o clube no futuro próximo. E os dois com mais dificilmente irão reduzir o interesse no jogador, não é? Fico-se aceito por ele. Ele está a jogar bem e continua confiante na sua oportunidade no clube. Toda a gente apreciou o golo do Paulo Dybala. Uma finalização curta de distância. Com um time impecável. Que silenciou os adeptos da equipa adversária. Foi certamente fantástico ver um dos seus jogadores marcar um golo daqueles. Como classifica este golo? Não quero comentar individualidades. Acabou por ser um dia especial para os treinantes de Mónaco. Com o Éder Balanta e Paulo Dybala a marcar. O caixa das suas exibições. Preferi-me focar no próximo jogo. Se não se importa. João Pereira teve o que a maioria considera uma boa estreia no jogo de hoje. O que pensa do que podia. Não quer individualizar. Um vitória no seu primeiro jogo competitivo como treinador. Podia já um melhor início. Foi um grande jogo. Aconteceu tudo. Tal como planejamos. Vamos embora amigos. Vamos embora. Andar. Aqui com a situação do calendário. Saint Etienne. Lille. Evian. Nantes. E Borre Deus. E também o Olimpico Marseille. Com vitórias nos primeiros jogos. Seus apoia Dybala. O que vai fazer. E o que vai fazer? O que vai fazer? uma espreitadela na equipa que o Paris Saint Germain apresentou, Begovic na baliza, Begovic é interessante porque ele é agora guarda-redes do Chelsea na vida real, Lucas Pesec, Marquinhos Tak Silva, Camilson Nigga, David Luiz, Javier Pastore, Andrade Rabiotte, Edson Cavani, Lucas Moura, Zlatan Ibrahimovic como é que é possível com esta equipa perder 2-0, né amigos, número de bilhetes, os bilhetes vendeu 40 mil bilhetes da época para este ano, oh my god, sério? 6 jogadores chamados à seleção, ronda de vídeo, tata, 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 vamos embora amigos, muitas mensagens, né? Mas bom que isto fique mais lento, o SES vai tirar ali, vai tirar as notificações para que isto seja mais rápido, estamos com um vídeo bastante grande o SES quer fazer 2-3 jogos por vídeo, vamos fazer mais um com o Jorondis Bordel, o sotaque francês do seu Zé, psh, qualquer coisa Álvaro, Álvaro Esbalanta e Dybala amigos, dois reforços na equipa da semana, brutal Olha, Alicina, traré Continua a alusinar, Tamar oferece Mateus, pôs na casa na saída, Pandora, Pandora volta atrás de limitações, nice Ah, observa a primeira liga em inglês, agora Para que? Vai lá buscar ninguém? Vai? Se calhar até vai O gajo vai dar maluco Antivisão, SCP, aceita, convite para o Jorondis Bordel Eles lá não devem ter, não tem equipa Equipa B, equipa B como nós temos a jogar na 2ª divisão, é fenomenal essa ideia Acho que houve tanta gente contra essa ideia das equipas B portuguesas Das equipas B dos grandes clubes, dos maiores clubes portugueses A jogarem numa 2ª divisão, foi tão importante Agora tem um impacto incrível nas seleções nacionais Não sei como é que há pessoas que ainda se metem contra essas situações Vamos dar aqui 45 minutos ao Bernardo Silva Porque ele provavelmente não vai jogar Mais, Pion e Sisto, vamos pôr também 45 minutinhos André Silva, mais 45 minutinhos Boko Yoko, 45 minutinhos E o Kamen também, 45 minutinhos É para eles rodarem, é para eles rodarem Provavelmente é um ou outro que vai ser chamado ainda a este jogo Mas dificilmente jogarão Eles não jogaram no jogo anterior Este Sisto, eu sei, amigos Ele tem muita qualidade Não podemos por a carroça à frente dos bois Temos que ir com calma Ver depois, quando se vir a oportunidade Se ele realmente demonstrar E afirmar-se na equipa principal Vamos embora Geron de Esbordeus Agora sim Parece que deve ser o principal O meu principal O meu principal adversário Ele e o Marcel Por Deus não vai ser um jogo fácil, amigos Não vai, não Por Deus não vai ser um jogo nada, nada fácil O que é que temos para aqui? O que é que podemos alterar, amigos? Vamos ver o Sisto Jogar da mesma maneira Sem mexer É muito importante, amigos Que vocês não mexam muito na equipa Quando ela começa a ganhar jogos Acho que é fundamental Se for preciso agora chegar ali Perco Bem, eles jogam com 4-2-3-1 Jogam com 4-2-3-1 Bem ofensivo Eles vão encaixar ali no meu meio-campo Mas Muita atenção Muita atenção, Sisto Não te pode destruir com esta situação Muita atenção Não consegue chegar a bola Casava não consegue Plazil Vamos, jogador Plazil Divala Não há cartão E Anique Ferreira Que arrascou Está fora de jogo Quer dizer que não há nada Para a gente ver Não, Secklenburg Vem João Pereira Olha para Divala Divala de Calcanhar Para Jumotinho Jumotinho Ou perder a bola ali No meio-campo Muita gente no meio-campo Também do Bovo de Deus Rolando Atenção para a bola Na esquerda Para Savete Cruzamento Que perigo Tapete canto Para Plazil Cruzamento Bem ali no corte Número 9 Acho que foi Número 9 Vai Maurício Belém Insiste por Deus Vai cruzar Plazil Não, mete para Savete Outra vez Balanta Bem miúdo Alí vi A cerveja do Caldões Moutinho Golou Oh my god Assim está bem Façam faltas À entrada da área Que o Moutinho Mete lá a bola dentro Mesmo a becães Não Já é o segundo livro Direto Em jogos consecutivos De Moutinho E que bem marcado Meu Deus Assim está bem Assim está bem Estou satisfeito Estou satisfeito Continua Temos de impedir Falta que vocês Não pensem Que o Debaixo está feito Ouviu profundamente Exatamente Isso é que é importante Eles ouvirem profundamente Olha Agora Deu rolar Uma ameaça Não há Temos que marcar Já fiz as duas substituições O maluco 74 minutos Ui Que golo De Diabate Aos 74 minutos Agora sim Lixou Vai fazer duas substituições Mexer na equipa Cruzamento aqui De Maurício Puxou a bola para o meio Cruzou com o pé esquerdo E a ganhar a balança Muito bem Diabate Vamos pôr aqui Prolongados Não brinquem Não brinquem Bem Martial Golo Sisto Ah fora de jogos É esta Sério Era do system Ah não Moutinho Vais marcar outra vez Já vou Era mais bacana Mas era demais Vamos fazer passos mais diretos Vamos tentar Tentar ir para cima deles Amigos Tentar ir para cima deles Tentar ir para cima deles Vamos para o Bernardo Silva Vamos ver o que é que dá Vamos ver o que é que dá Olha 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 Verdade Silva Oh my god Eu não acredito Anda Moutinho Oh Será que agora Moutinho Cruzamento Oh my god Era para o Vitor O empate no segundo jogo fora Amigos Nada bom né Amigos Nada bom Boa Apareceram motivados O que é bom Eu nunca sei muito bem O que é que quer dizer Penso muito amigos Naquilo que quer dizer O que é que este quer Ah ok Já está a habitação mesmo Ao máximo quase Está bom A equipa do Osmal Com um gol tardio Ah meu Fuck Ali aos 30 e tal minutos O Silas Deixou adiantar muito Foi culpa minha amigos Foi culpa minha Não mexi na equipa Desde os 45 minutos O Silas estava em vantagem Não mexi na equipa Deixei muito tempo Sem fazer as suas posições Sem meter ali mais contenção Em termos De maneira de pensar o jogo E Acabei por ser traída Acabei por ser traída Se for é um gol Muito por culpa minha Vamos ver Tiago Llori É o jogador do Do Bordeaux Vamos estar para o Liverpool Central Português A seleção sub-21 Amigos Está feito mais um episódio Está feito mais um primeiro episódio A seguir ao episódio zero Amigos já sabem Vejam a parte da live stream Para vocês perceberem as contratações Foi muito interessante A última live stream do canal Que é o episódio zero Desta Desta nova temporada Temporada 2 De Football Manager Amigos Episódio muito grande Amigos vamos ter Espero que vocês tenham gostado Foi dois jogos Amigos O Silvio vai tentar trazer Nos próximos episódios Mais jogos Se calhar com mais cortes Neste momento O Silvio vai fazer um vídeo Uma gravação Sem cortes Porque vocês não têm nada Para fazer E eu acredito Que vão se entreter E há bacanas Ok amigos Espero que tenham-se divertido Neste tempo de vídeo Se chegaram até esta altura Amigos Deixem aquele apoio Aquele apoio Aquele carinho Aquele hashtag Um hashtag A vossa escolha Desta vez Se eles escolhem sempre Os hashtags Por que é que tem que ser Sempre eu a escolher Escolhes tu hoje Amigos Ok Vejam alguma coisa Do episódio Que vos marcou Vocês achem Que me deviam dizer Em vez de escreverem frases Em vez de escreverem Podem escrever Amigos Façam um hashtag Com uma palavra Em que Palavra-chave Deste jogo Vocês normalmente conseguem Ir buscar uma palavra Em todos os gameplays Que faz Para vocês fazerem Um hashtagzinho Mas neste não o fiz E conto contigo amigo É para ser diferente Ok Espero que tenham gostado Amigos Porque isto Sem vocês Não tem graça nenhuma Até à próxima E fui Haha